Relâmpago Marquinhos, meu favorito. Mas eu não vou rir dele, eu não vou rir dele. Favorito da criança. Eu não vou rir desse Relâmpago Marquinhos, não. Eu vou ficar firme, que eu quero ganhar mil reais também. Fala aí, criança, quer andar aqui no Relâmpago Marquinhos? Senta aqui dentro de mim. Eu vou entrar, Relâmpago Marquinhos. Ai, meu Deus. Então, vai encarar. Olha como é dentro de você, fica parado. Para de olhar minhas coisas, fala mais. Fique parado, seu carro safado. Olha, a gasolina tá cara, tu corre, viu? Come along with me Until I turn beside the sea